A CIDADE NO BRASIL Quando o frio bate no rosto E as forças se acabam Eu continuo a olhar para o céu Quando tudo parece difícil Quando o coração aperta Quando o frio bate em meu rosto E as forças se acabam Eu continuo a olhar para o céu Pois sei de lá que vem meu socorro Tu és o meu herói Mesmo se o mundo vier contra minha vida Meu herói Mesmo se o homem tentar me tirar do caminho Jesus Eu confiarei Eu posso fechar os meus olhos Posso passar pelo fogo Eu sempre confiarei Eu posso fechar os meus olhos Posso passar pelo fogo Eu sempre confiarei Meu herói Mesmo se o mundo vier contra minha vida Meu herói Mesmo se o homem tentar me tirar do caminho Jesus Eu sou o meu herói Eu sou o meu herói Mesmo se o meu herói Mesmo se o mundo vier contra minha vida Meu herói Mesmo se o homem tentar me tirar do caminho Some me pirata 无 смотрите Mesmo se o meu herói 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 Um fome, mas bebê Inexplicável, Teu reino incomparável Maravilhoso coroado estar Num trono de vitória Que ensina esta glória Pelos séculos, os séculos Teu reino permanecerá Teu de cantar, teu de honrar Teu de cantar, adorar A terra planta O céu adorar E todos gritam Que Deus está aqui A terra planta O céu adorar E todos gritam Que Deus está aqui Nós perfumamos Teu trono Nós perfumamos Teu trono Nós perfumamos Teu trono Receba toda adoração Nós perfumamos Teu trono Nós perfumamos Teu trono Nós perfumamos Teu trono Nós perfumamos Teu trono Que Deus está aqui Que Deus está aqui Que Deus está aqui E tudo o pitcher Glória a Deus!